salve galera do canal começando mais um vídeo meu nome é Sérgio Sirui galera iniciando mais um vlog aqui para vocês mano eu vou dar um mergulho no lago vocês podem ver que tá fazendo calor mano chega até uns quase 40 graus por aí de tanto tanto ser que tá fazendo aqui velho e agora eu vou no lago e agora pouco a gente tava na roça e chegamos agora em casa e agora eu vou no lago né para dar um mergulho e vou estar gravando para vocês é para vocês acompanharem como vocês podem ver o sol até no meu rosto mano então é isso aí família vou estar gravando tudo aqui para vocês para vocês acompanharem é isso aí vou e se inscreva no canal compartilhe né então é isso aí e assista o vídeo até no final que vai ficar muito top é isso aí galera é nós já chegamos aqui no lago pessoal puxando luz para cá né galera tem os postes que foram colocados agora mano esse lago aqui dá medo hein vocês podem ver vocês podem ver as árvores as árvores estão todos sem folha é só que vai ver que tá bem tem uns outros ali no rio é isso aí galera tem um barco aqui um barco top é isso aí família então é isso aí galera eu volto com vocês e aí 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 rapaziada a água está bem fresco né bem gelada eu vou mostrar os peixinhos aqui para vocês e aí e aí e aí e aí rapaziada nesse lado aqui tem bastante peixes é tem criação de tambaqui também né é as traíras o cará também e aí então é isso aí família e aí 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 a família isso aí estamos aqui no lago Galera, tô sozinho aqui no lago Tô sozinho aqui, mano Tem ninguém aqui Mas danada não, mano O importante é a gente Se refrescar Nossa... Mano, levei o susto, meu celular caiu no rio... Nossa, velho, achei que eu tinha perdido meu celular, esse pá gravou embaixo do rio, olha só o tripézinho que quebrou, velho... Mano, levei um susto ali, o mangueiro ali que relou, eu já que era um bicho, vou mostrar aqui para vocês, você tá doido... Mano, não tá funcionando, eu acho... Mano, vou ver o celular aqui, para ver se estragou ou não, depois eu volto aqui com vocês, família, e é nóis, eu já volto com vocês... Chegou os meninos aqui... Vai, 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 vai... Ai, eu não sei... galera chegou os meninos aqui eu vou gravar um pouco aqui com eles gravar pra vocês é isso aí esse rio aqui é bem fundo galera o homem começa a saber que não é irmão e é não vai saber que não é irmão os caras ali passando é o que? é o meu terreno agora galera é por aqui que conversa com vocês pessoal aqui um pouco falar pra mano o celular tinha caído no rio velho no vídeo anterior vai tá mostrando é o momento exato que o celular tinha caído que tava gravando embaixo do rio e se áudio estiver ruim é porque acho que a água entrou no celular mano e as crianças ali estão tomando um banho os meninos né eles já eles já crescem sabendo nadando né que nem muitas pessoas têm curiosidade também que que me chegaram me perguntar como é que nós aprende a falar em português né para nós é normal mano a gente começa a estudar desde criança nas escolas e assim a gente já começa a falar em português né e que nem os meninos aqui eles já sabem aprendendo nadando no rio né e a gente não ensina né então ele já já vai o rio começa a nadar e já aprende sozinho mesmo então para nós de normal e ela ali já tá pouco tempo eles começaram a tomar banho aqui no lado aqui no lado e já tá começando já tá sabendo nadar mano eu vou gravar aqui para vocês galera o meu tripézinho quebrou velho vocês podem ver quebrou aqui ó bom rapaziada e esse foi vídeo de hoje é encerrando esse vídeo por aqui mais um vlog aqui para vocês é espero que vocês tenham gostado e muito obrigado para quem assistiu até aqui mano foi muito da hora me levei um susto nesse nesse banho no lago derrubei meu celular no rio mano sorte que não estragou tá funcionando se áudio tiver ruim porque água entrou então é isso aí família é se inscreva no canal compartilhe deixe muito like e até a próxima fui